Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e olha, eu estou muito motivado, eu estou muito animado porque está crescendo a cada dia o número de pessoas aqui no meu canal querendo aprender. Olha, eu tenho insistido com os casais. O marido, a esposa que mais cresce em termos de qualidade de vida são aqueles que têm um coração ensinável. É o marido, a esposa que têm um coração ensinável. Quem nunca para de aprender, nunca para de crescer. Parabéns porque você está querendo aprender a fim de não parar de crescer. Hoje o meu assunto aqui no nosso Devocional para a Família é muito pertinente. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Casamento, a saúde está no equilíbrio. Casamento, a saúde está no equilíbrio. E eu quero falar sobre o equilíbrio entre mutualidade e individualidade. Guarde isso. Mutualidade e individualidade. Há muitas pessoas que pensam, não, depois que alguém se casa, acaba toda a liberdade. Você já ouviu isso? Olha, depois que eu me casei, eu entrei dentro de uma prisão, eu entrei dentro de uma gaiola e alguns dizem que entraram dentro de um campo de concentração. Vamos ver o que a Bíblia diz? Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, entenda primeiro o que é individualidade. Individualidade é respeito consigo mesmo. Individualidade é respeito consigo mesmo. E o que é mutualidade? Respeito para com o próximo. Mutualidade é respeito para com o próximo. Como eu gostaria que todos os casais soubessem disso? Casamento não é o sepultamento da individualidade e da perda da liberdade. Vou repetir. Casamento não é o sepultamento da individualidade e perda total da liberdade. Vamos repetir o texto que Paulo escreveu aos Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Casamento não é uma chamada para você se auto-anular. Agora, preste atenção. Quando é que o casamento se torna uma prisão? Essa é uma boa pergunta, não é? Quando é que o casamento se torna uma prisão? Quando há um sentimento de possessividade. Preste atenção. Aonde há possessividade, aonde há ciúme doentio, aí o casamento se tornou ou se torna uma prisão. Quando é que o casamento se torna uma prisão? Quando há rejeição da própria individualidade. Quando ele ou ela rejeita a própria individualidade. Ou seja, para viver juntos, os dois se anulam. Renunciam tudo o que gostam, mas com ressentimento. Pense nisso. Para viver juntos, os dois se anulam. Os dois renunciam tudo o que gostam. Mas com tristeza, ódio, ressentimento. Aí o casamento se tornou uma prisão. O casamento não é uma bênção. Passa a ser um grande problema. Quando é que o casamento se torna uma prisão? Quando a grande preocupação é manter sempre a frente unida. Viver escondidos atrás de uma máscara. Viver mantendo as aparências. O casal não discute suas diferenças. Aí o casamento se torna ou se tornou uma prisão. Quando a grande preocupação é manter as aparências. Número quatro. Quando é que o casamento se torna uma prisão? Quando não se respeita os limites da individualidade do outro. Quando não se respeita os limites da individualidade do outro. Não confunda intimidade com invasão de privacidade. Eu sempre uso um exemplo. Suponhamos que eu receba uma carta. A minha esposa pode abrir? Pode. Deve? Não. Eu recebo um presente. A minha esposa é minha sócia, minha companheira de jornada, a mulher que eu amo. Ela pode abrir o presente? Até pode. Mas deve? Não. Não confunda intimidade com invasão de privacidade. Quando é que o casamento se torna uma prisão? Quando não se respeita os limites da individualidade do outro. Agora, qual é o tripé dos limites? Qual é o tripé dos limites? Liberdade, responsabilidade e amor. Qual é o tripé dos limites? Liberdade com responsabilidade e amor. Sabe o que eu sempre digo para os casais? Olha, façam tudo o que vocês gostam, sem ferir o outro e sem transgredir princípios. Marido, faça tudo o que você gosta, sem ferir a esposa e nem transgredir princípios. Esposa, faça tudo o que você gosta, sem ferir o marido e nem transgredir princípios. Por exemplo, não é errado jogar bola durante a semana, não é errado ir ao shopping durante a semana, não é errado visitar a família durante a semana, não é errado pescar durante a semana. Onde é que está o pecado? Onde é que está o erro? Na falta de equilíbrio. Jogar bola todos os dias, ir ao shopping todos os dias e na casa da família de origem todos os dias. Tudo o que é demais é doentio, é patológico. Casamento. A saúde está no equilíbrio. Eu quero que você não perca os próximos vídeos que eu vou dar continuidade. E eu acho que é muito importante para você entender o porquê a saúde do casamento está no equilíbrio. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário. Deixe uma pergunta. Sempre que você deixa uma mensagem aqui embaixo, você está me ajudando a dizer para o pessoal do YouTube que o nosso canal é muito relevante e de certa forma você também me motiva e motiva a minha equipe a continuar fazendo o nosso melhor. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Divulga aí o meu canal na sua igreja, na sua família, na sua empresa, na sua vizinhança. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.